Boa noite, Digens in the house, comando da madrugada Beleza, beleza, chegando o áudio de vídeo pra vocês aí Sensacional Beleza, mal filho do Canadá Joia, mal filho do seu moving head Que todo mundo paga um pau, né, meu Realmente eu pago um pau pro moving head E sensacional o set também, né, cara Beleza, sejam todos bem-vindos a Digens in the house Pessoal aí do comando da madrugada Estamos iniciando aí mais um comando da madrugada aqui Eu vou iniciar, depois tem DJ Pichote, tem DJ Alan, tem DJ Cebola E vamos que vamos aí até a hora que o gás acabar Beleza? Depois no final mando abraço pra todo mundo Vou iniciando com uma que vocês... É um clássico, um clássico, uma regravação Com certeza vocês já ouviram, talvez não essa versão Mas vamos que vamos então Digens in the house Digens in the house E aí E aí E aí E aí E aí DJ Shelly 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 DJ DJ Shelly 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 DJ DJ Shelly DJ DJ Shelly DJ Shelly DJ Shelly DJ Shelly DJ Shelly DJ Shelly DJ Shelly